Música Tem 4 CD gravados, mas só que não vigorou com a minha dinheira empresária Aí agora eu gravei a mais recente, são 4 bregas, gravei a brega da mulher mais idosa Aí, se ele der retorno, aí eu mando, tu mandar pra ele assim, uma música gravada Porque eu não tome ainda, e o pendrive fica caro pra caramba, pra mim sabe, o pendrive Aí quando eu montar uma música, tem que mandar no pendrive E você toca também ou não? Eu toco teclado, eu toco música ao vivo, teclado e voz E há quanto tempo faz que você toca? Desde 13 anos, eu fiquei velho cantando na música Fiquei velho cantando na música, de feirinha, pazinha Eu viajei já quase o Brasil todo Vem parar e vamos bater quando? Eu parei em Rondônia porque o equipamento aqui é mais barato Eu tenho aquele sonho de fazer uma banda Fazer uma banda é um sonho, não sei se eu vou conseguir ainda, mas só Deus é que sabe Aí, mas agora eu to apelando é pra ajeitar o meu Fusca E tá aí, se a turma querem ajeitar, falar com qualquer um deles que quiser falar Pra poder ajeitar meu Fusca, aí depois ligar pra tudo e a gente conecta E tu mora sozinho? Se eu tiver, eu moro no hotel Minha família tá em Recife, tá em outro estado Minha família é grande Mas não tem nenhum parente Não deixa de estar lá, o negócio dos parentes tá tudo quieto lá O cantor tem esse negócio de viajar Aí... Minha família também é evangélico Aí se... Se na hora tiver que eu ir lá E eu traumatizado e viajar Aí tu vai no meu lugar lá, pô Tu leva o Fusca e ajeita lá Tá bom? Tá certo Obrigado meu filho pelo apoio, Jesus abençoe sempre Música 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 E aí E aí